Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Ninho 4x4 e hoje é um vídeo muito especial que vocês têm pedido pra gente lá no Instagram, se você ainda não segue, tá aqui, Ninho 4x4, segue lá. Hoje nós vamos transformar o piso da sacada com o microcimento. O microcimento é o piso que nós temos em todo o apartamento que foi feito pela equipe da Decor Cimente. Eles fizeram no nosso piso por cima do contrapiso, mas aqui fora eu vou mostrar pra vocês que vocês podem fazer por cima de qualquer piso já existente, porcelanato, cerâmico, por cima de bancada. Então assim, é muito simples, é muito fácil, sem nenhum quebra-quebra, sem nenhuma sujeira e eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês hoje nesse vídeo. Bom, e pra fazer essa transformação nós vamos precisar do kit da Decor Cimente. Esse kit é composto por 4 itens. Primeiro de tudo nós vamos começar com o primer pra preparar a superfície, que nós vamos fazer um microcimento. Então primeiro de tudo vai vir o primer, depois vai vir o acabamento do microfino, que é o microcimento, depois a gente vem com o selador, depois que já tiver tudo pronto, né, o microcimento, e por último, pra finalizar o piso e deixar o acabamento perfeito, nós passamos o verniz. Mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês no decorrer desse vídeo, pra vocês entenderem certinho como que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Bom, pra vocês verem como que tá o nosso piso hoje, é o piso que foi entregue pela construtora, um porcelanato, um pãozinho de bege, e nós não mexemos nele até desde então, né, então hoje que nós vamos estar fazendo o microcimento. Com o piso já limpo, nós vamos começar colocando a fita crepe nas partes da parede, onde nós não queremos que o microcimento pegue. Então o Gabriel tá passando aqui a fita crepe, e ele vai fazer todo o contorno aqui da sacada. Prontinho, colocamos a fita crepe em toda a volta aqui da sacada. Nós vamos começar, então, com a aplicação dos produtos. Bom, então, o primeiro produto, nós vamos começar com o primer. O Gabriel tá mexendo já a embalagem aqui, pra gente começar a aplicação. Ele vai utilizar o auxílio dessa bandejinha, e este rolinho aqui, pra poder fazer a aplicação no piso. Começando, então, a aplicação, o Gabriel tá pegando o produto aqui com o rolinho. Tira um pouquinho o excesso do produto, e começa a aplicação. O Gabriel vai começar passando aqui nessa parte, no rodapé, porque nós também vamos fazer no rodapé, né, o microcimento. E agora, vem passando no piso. Como se estivesse pintando uma parede mesmo, vai passando o produto em toda a parte do piso. Vocês podem perceber que tá ficando com um brilhinho aonde ele já passou o produto, ó. Aqui tá mais fosco, nessa parte aqui, ó, tá mais fosco, e ali tá um pouquinho mais brilhante. Prontinho, primer passado em toda a superfície aqui do piso da sacada. Agora, só esperar a secagem, pra gente poder vir com o microfino, que é o microcimento. E agora, o primer já está seco, vamos começar com a aplicação do microcimento nos rejuntes. Temos que fazer todo o preenchimento do rejunte, pra depois vir com o microcimento no piso por inteiro. Este daqui é o microcimento, o microfino. Nós escolhemos na cor ardósia. Existem várias tonalidades do microcimento. Eu vou abrir aqui pra vocês verem o tom do que. Ele é um pouquinho mais escuro que o piso que nós temos dentro do apartamento. Dentro do apartamento é a cor prata. E aqui, então, nós optamos pela cor ardósia, por se tratar da sacada ser uma área externa. Com uma espátula de plástico, o Gabriel vai fazer a aplicação nos rejuntes. Então, o Gabriel já começou a preencher o rejunte, pra ele ficar no mesmo nível do piso. Vai passando a espatulinha. O microcimento aplicado na parte do rejunte. E o piso vai ficar assim. Agora, a próxima etapa. Esperar secar um pouquinho, pra vir com o microcimento em todo o piso. Preenchimento do rejunte seco. Então, está tudo nivelado com o piso. O que nós vamos fazer agora, amor? Começar a aplicar o microcimento ali no rodapé. Pra já dar a primeira camada mais grossa. E depois já vai fazer essa mesma aplicação no piso. A aplicação no rodapé, a primeira de mão, pode ser feita dessa forma. A primeira de mão é importante que seja feita com a espátula um pouco mais carregada. Um pouco mais de produto. Pra primeira cobertura ser melhor. E aí, o piso precisar de umas duas a três de mãos. Isso daí vai ser de acordo com a quantidade de produto que você coloca pra aplicação. E também, de acordo com o efeito que você quer, né? O resultado final que você vai querer. Agora que já foi aplicado o microcimento em todo o rodapé, vamos fazer a aplicação no piso. Então, pessoal, agora pra aplicação do microcimento no piso, a gente vai usar uma desemperadeira de aço com canto arredondado. Pra não ficar aquelas marcas conforme você vai queimando no canto da desemperadeira. Então, ela evita esse tipo de situação. E a mesma coisa do rodapé, a gente vai aplicar uma camada bem grossa, primeiro, pra uma cobertura maior de início. E esperar o tempo de secagem, ficar bem sequinho, pra depois a gente vir com a segunda de mão, pra ir queimando e dando os efeitos do cimento queimado que a gente quer. Primeira demão de microcimento finalizada. Olha a diferença que deu. Agora, espera secar, pra gente vir com a segunda demão. Com a primeira camada de microcimento já seca, nós vamos fazer o procedimento de lixar pra dar um acabamento melhor na segunda demão. Amor, que lixo que você tá usando? Lixa 100 pra ferro, uma lixa mais grossa, pra gente conseguir tirar essas irregularidades, que às vezes ficam alguns morrinhos na primeira demão que é mais grossa. Então, aí, passando a lixa, a gente deixa ele mais liso, mais uniforme, pra não ficar travando na segunda demão e ficar cada vez mais nivelado. Piso todo lixado, olha como que ele fica. Ele fica bem branquinho, né? Mas a gente tirou todas as imperfeições que tinha, algum pelotinho de massa de microcimento, pra tá recebendo a segunda demão. E agora, antes de ir pra segunda demão, pra tirar o pozinho, nós vamos passar o aspirador em todo o piso, pra ficar ainda melhor a segunda camada de microcimento. Depois do aspirador, ainda passamos um pano úmido em toda a superfície, pra preparar ainda mais pra receber a outra demão. O acabamento vai ficar ainda melhor. E bora pra segunda demão de microcimento. Eu não falei, mas pra receber essa segunda demão, foram duas horas o processo de secagem da primeira demão, tá, gente? Então, vai variar, dependendo do clima, de como estiver o dia, de duas a quatro horas a secagem do microcimento. Provavelmente, né, hoje a gente não vai conseguir terminar as três demãos, que eu acho que as três demãos vai ser o suficiente. Então, nós vamos passar essa segunda camada e vamos deixar pra gente finalizar amanhã. E aí, eu continuo o vídeo aqui pra vocês. Essa segunda demão, o Gabriel tá fazendo bem marcado o desenho, pra dar o acabamento, né, de cimento queimado. Então, pode ver como ele tá passando a desenfenadeira, né? Ele vai fazendo desenhos de círculos. Pra vocês verem a diferença, onde tá só com a primeira camada e lixado, pra onde já recebeu a segunda demão. Segunda demão finalizada, olha como que ficou. Agora, nós temos que esperar o tempo pra secagem. E aí, provavelmente, provavelmente não, né, vai ser só amanhã que nós vamos conseguir dar continuidade aqui no microcimento. Voltando com a transformação do piso da sacada, vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Ontem nós finalizamos a segunda demão por volta de umas cinco e meia da tarde. Não ia dar tempo de continuarmos ontem, né, então hoje vamos finalizar esse piso. Agora tá faltando a gente lixar a segunda demão. Eu mostrei pra vocês, né, que após cada demão tem que lixar pra receber a próxima. Então, nós vamos lixar todo o piso e passar a terceira demão e a finalização. Estou mostrando pra vocês como que está. Ali vocês vão ver que tem uma manchinha por conta do ar-condicionado que nós ligamos essa noite. E aí, acabou que pingou umas gotinhas de água. Mas, como nós vamos fazer mais uma camada, não tem problema. Olha como está. Bora continuar esse piso, então. Agora essa terceira camada, a gente vai fazer ela nem tão grossa, mas também nem tão fina, porque é a última camada que a gente vai passar aqui. E aí a gente tem que ver agora os efeitos que a gente quer dar pra poder já deixar nessa camada. E aí Música Terceira de mão finalizada Agora Seja o que Deus quiser Agora é só esperar secar Pra gente vir com a finalização Pra finalizar vamos ter que lixar novamente Tirar o pó E passar Os produtos do selador E o verniz Terceira e última De mão de microcimento Finalizada Já está seca agora Vamos seguir com o processo de finalização Primeiro de tudo É fazer o último lixamento De todo o piso Pra depois entrarmos com o selante Depois que o selante secar Duas camadas de verniz Olha como que ele ficou Tá quase nos finalmente Agora Acabamos de lixar a última camada Agora é só tirar o pó que ficou E partir pro selador Então agora pessoal Pra finalizar a parte do microcimento Começar a parte de finalização A gente vai aplicar o selador O selador é uma resina Pra hidratar o microcimento Porque como a gente lixou ele Pela última de mão aqui Ele fica com um esbranquiçado Com risco de lixo Então o selador vai tirar tudo isso E pra aplicar o selador A gente vai usar um rolo Próprio pra resina E um pincel pra poder fazer os recordinhos Dos cantos do rodapé As partes que o rolo não consegue alcançar Ele já é pronto pra uso Então é só pegar Colocar no recipiente E começar a aplicar com o rolinho aqui Uma de mão só Esperar secar Pra depois vir com o verniz final E o verniz são duas de mão Então a gente vai começar agora Começando a passar então o selador Primeiro nós vamos passar em todo o rodapé Pra ficar mais fácil Depois só passar no chão Selador seco Foi aproximadamente uma horinha pra secar Vocês podem ver que tirou todo aquele branco da lixa Que nós tínhamos passado E agora pra finalizar E agora a gente vem com um verniz Vão ser duas de mão de verniz Uma primeira um pouquinho mais leve A outra um pouco mais carregada Pra tirar todas as imperfeições E a gente vai aplicar ele Com o mesmo rolinho Que a gente aplicou O selante O rolinho próprio pra resinas E utilizar também o pincel Pros cantinhos Que a gente não consegue acessar Como rolinho O verniz ele vai servir Pra gente poder dar uma proteção extra Pro microcimento E garantir repelência contra água E outros líquidos que caírem nele Depois de duas de mão do nosso verniz A nossa transformação está finalizada Antes de vocês verem o resultado final Se inscreve aqui no canal Deixa o seu like A gente merece Vai gente E só pra lembrar vocês Os produtos que nós utilizamos Nessa transformação É da Decorcemente Você encontra esse kit completo No site deles Eu vou deixar o link na descrição Eles enviam para todo o Brasil E o microcimento pode ser feito No piso No teto Na parede Como eu disse no início do vídeo Por cima de Piso porcelanato De piso cerâmico Por cima de pastilha de vidro Enfim Ele é mil e uma utilidades E se você está se perguntando Sobre o tempo de secagem Do microcimento São 24 horas Para você poder pisar no piso 5 dias Para você poder jogar uma água E o tempo de cura Do microcimento É de 28 dias Bom Agora chega de bate-papo E vamos ver o resultado final E vamos ver o resultado final